Estamos aqui com a Luciane Lopes. Ela vai estar contando um pouquinho pra gente da empresa dela e como ela iniciou essa parceria com a Divine Decor. Tudo bem, Luciane? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Como que começou essa ideia de ser a Cake Designer? Essa ideia começou há 20 anos atrás, no Paraná, no Brasil. Eu me profissionalizei, comecei a carreira com a Marta Balina, trabalhar com design em açúcar, e depois de 10 anos fui para o Japão. Trabalhei 10 anos, me profissionalizei lá também, no design de flores, de pessoas, fazer noivinhos, personagens, né? E há dois anos eu estou atuando no mercado aqui nos Estados Unidos e espero poder contar com a colaboração de todos, né? A gente está conquistando uma parte do mercado, fazendo essa parceria junto com o Flávio, que ele é uma pessoa 10, apoia, inovador, incentivador, né? Então eu espero que no próximo ano nós também estejamos aqui, colaborando com esse grande evento. Para quem está vendo a gente agora, né? E quer te contratar, uma Cake Designer, festas acontecendo, como que a gente faz? Pode visitar meu website, www.lucianelopes.com.br ou pelo telefone 908-422-4333 Quem quiser conferir o trabalho de Luciane, ligue para ela, entre em contato. Música 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 Música